Eu tô aqui com a Fernanda, Mariano, minha amiga, e assim, a Fernanda no auge dos seus 28 para 29 anos recebeu a notícia de um câncer de mama, um diagnóstico de câncer de mama, que seria uma coisa assim, ó, que trágico. Mas a Fernanda, que sempre me surpreende, me surpreendeu de novo, me ligou e falou, olha, eu tô passando por esse problema assim, assim e tal, e eu queria fazer umas fotos do meu cabelo. Daí a gente foi pra um estúdio de um amigo nosso, Lucas, que é um cara maravilhoso também, sensível à beça, e fizemos uma noite incrível que a Fernanda vai contar pra gente, né, Fer? Foi, gente. Conta aí como é que foi essa história. Primeiro, eu queria agradecer bastante, né, por vocês terem me convidado pra participar do programa. O que aconteceu, né, o diagnóstico, uma cirurgia super rápida, graças a Deus. E após a cirurgia, eu já tinha feito descanso da cirurgia, um mês e pouco depois, eu ia começar um processo de sessões de quimioterapia que seriam necessários, né, pro processo do meu tratamento. E foi quando eu falei, não tenho mais foto de cabelo, quero foto de cabelo. Comentei com outro amigo nosso, o Flávio, e aí falou com o Lucas, e eu já falei com você, e eu falei, não, vamos fazer. Porque daí eu tive a primeira sessão, meu cabelo não caiu. Na primeira sessão ele foi caindo aos poucos, mas na segunda sessão ele não caiu, ele despencou. E foi quando entraram em ação, lenços, chapéu, todos esses artifícios que puderam me ajudar a passar mais tranquilamente. E a Fê tava me contando que ela ia pra frente do espelho e botava peruca e falava, ai, a Wanda falou pra mim que eu sou uma pessoa de lenço. Eu ficava assim, que fake! Não usava fake, porque fake é mais atual. Mais atual. Mas eu falava, não, não sou eu. Mas enfim, usei. Ao longo desses anos trabalhando com cabelo, algumas pessoas me procuraram pra fazer esse processo de retirada do fio, e a gente acaba acompanhando a volta do fio também, que volta diferente. Ele volta um fio mais fininho, ele volta, ele leva um tempo. Hoje a gente tem aqui no salão já produtos e procedimentos que aceleram esse crescimento, que no caso seria a luz de quartzo acompanhada de sucção, que na época da Fernanda a gente ainda não tinha. Então assim, hoje a gente tem mais recursos pra ajudar essas pessoas. E assim, aqui no salão, a gente gosta de deixar tudo muito pra cima, né, Lívia? Então se a pessoa vem nos procurar com esse tipo de problema, a gente já faz uma consultoria pra aquele momento mesmo. As meninas vão mostrar pra vocês como fica mais fácil, vai, passar por esse período. Mais leve. Isso, mais leve seria a palavra. Que é o que a gente tava conversando antes da gente começar aqui, que é assim, às vezes a pessoa recebe o diagnóstico da doença e ela fica ali derrotada, vamos dizer assim, né. E aí vem alguém, pega e vem assistir um programa que tem três doidas, que fala assim, não, você tem que se maquiar, você tem que pôr um brinco, você tem que pôr um colar. E aí vai falar, gente, acorda, sabe, você tá fora da realidade. Acho que por isso até que a gente escolheu a Fer, porque a Fer passou por esse momento de uma forma muito diferente. A Fer vai mostrar pra vocês uma amarração. É, o importante é que talvez tambe essa cabeça, né, e que você consiga desenvolver isso pra também te dar uma coisa bacana e bela. Depois que você tampou, assim, a cabeça, né, toda, faz um torcido, o esquema do turbante e... Esconde as pontas. Esconder as pontas. Esse era um que eu usava bastante, porque ele é bem prático. Depois é legal não só ficar assim, liso, mas você também dá um volume aqui na frente, né. Porque o que mais falta, às vezes, quando a pessoa tá sem cabelo, é esse altinho aqui que o cabelo proporciona quando a gente tá com ele. É, você vai criando volumes, né. Isso. E vai dando uma ajeitadinha. Assim. Bom, meninas, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. E vamos colorir a vida independente do momento que você tá passando, ok? Beijo, obrigada, menina. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom, antes de encerrar, aqui estão os nossos looks da culote, que hoje estão maravilhosos. De novo. Até semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto